MÚSICA Muito bem, vai rolar a bola! Muito bem, vai rolar a bola! MÚSICA 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 Obrigado. 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 Começa mais atrás. Partiu, carregou. Marcação dura em cima deles. E aí ele entra a bola. Eu falei que era a hora seguinte, todo tá virando muito bem, só tava dominando tanto a partida, quem não começou a trabalhar, isso mostra que tem goleiro ali, dá pra aí aponta o árbitro, em cima da marca dos 45 minutos, ele determina o final do primeiro tempo. Casa Grande, mais um líquido. Aulteriza o árbitro. Mexeu na bola. 45 minutos, primeiros movimentos no segundo tempo. Tem a chance, olha o gol, olha o gol. Gol! Aulteriza o árbitro. Mexeu na bola. 45 minutos, primeiros movimentos no segundo tempo. Ganha por 1 a 0, já podia até ter feito mais. Molaço! A bola vai correndo, você tá revendo o lance, todo o banco de reservas foi à beirada do campo abraçado. Jogador. Mostra a tranquilidade, mostra a personalidade. E hoje, depois de amor, a vida tem os especialistas. Filme inédito em cinema especial. A gente ser bom jogador, sabe jogar. Tem o técnico. A gente ser bom jogador, tem o técnico, é isso que eu quis dizer. Claro que se ele é bom jogador, sabe jogar. O lançamento sai muito forte. Toca na hora. E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.